E para brilhantar ainda mais a nossa manhã de comemorações, convido a Banda Marcial do Complexo Brasileiro de Arte e Cultura, a COBRAC, para que entre em desfile e se posicione para a execução dos hinos nacional e hinos da independência do Brasil. Uma salva de palmas de todos. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Um grande abraço. E agora, queria convidar todos a se sentar, que nós teremos a apresentação e três peças musicais pela banda Cobrak. Uma salva de palmas de todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, o que vocês bzw. a CIDADE NO BRASIL A SEGIDADE NO BRASIL A SEGIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.